Meu nome é Tatiane Milaré, eu sou professora do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação da Universidade Federal de São Carlos, Campos Araras, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha linha de pesquisa. Eu atuo na área de Ensino de Química, que é uma área relacionada à didática das ciências, que se preocupa com o ensino de ciências desde a educação básica até o ensino superior, tratando de temáticas como formação de professores, materiais didáticos, metodologias de ensino, a divulgação científica e também com o ensino de ciências em espaços não escolares. Especificamente na nossa linha de pesquisa no Campos Araras, nós temos trabalhado com investigações sobre a produção e o impacto de sequências de ensino que tenham como objetivo promover a alfabetização científica e tecnológica dos estudantes no ensino de química. Ou seja, essas propostas de ensino visam contribuir para a formação de pessoas, para a formação dos estudantes capazes de compreender a ciência, como ela funciona, quais são os seus conceitos, qual é a sua forma de linguagem. Tudo isso de uma forma interligada à nossa sociedade, considerando o seu contexto político, econômico, social, ambiental e também de uma forma interligada às tecnologias. Além de promover essa compreensão das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, a alfabetização científica e tecnológica busca promover o domínio do conhecimento científico, a autonomia para a tomada de decisões fundamentadas e a capacidade de comunicação social entre os estudantes e também dele na sua vida em sociedade. Percebam que é uma linha que articula muito bem o tripé da universidade, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, no meu trabalho, além de produzir conhecimentos sobre como o ensino de química pode ser desenvolvido, pensando em novas metodologias e novas estratégias de ensino, eu utilizo esses conhecimentos em sala de aula como professora dos cursos de licenciatura do Campus Araras. E também estendemos essas questões aos projetos de extensão, como o time de investigações sobre metodologias do ensino de química, o TIMEC, que é um projeto de extensão em que participam professores, mestrandos, graduandos, principalmente da licenciatura e também estudantes do ensino médio, em que a gente discute essas metodologias e as pesquisas em ensino de química e de ciências. E também as propostas de ensino que produzimos e investigamos também são desenvolvidas no âmbito do projeto de extensão sobre oficinas temáticas sobre química e cidadania, que é um projeto que nós desenvolvemos essas atividades junto às escolas parceiras e também para a comunidade em geral na universidade. Nesse contexto, temos produzido e avaliado propostas de ensino sobre diversas temáticas, como alimentação, cosméticos, automedicação, produtos de limpeza. Atualmente, a gente tem problematizado também as fake news, que é um tema bastante atual. Nós buscamos desenvolver propostas que evidenciem como o conhecimento químico pode nos ajudar a compreender melhor esses temas. Então, a gente busca evidenciar qual é o papel da química na compreensão dessas temáticas todas que estão aí no nosso dia a dia em sociedade. E, além disso, buscamos desenvolver estratégias de ensino que tragam os estudantes como protagonistas, ou seja, que eles tenham um papel ativo em seu processo de ensino-aprendizagem, principalmente no ensino médio, pensando na química do ensino médio e também no ensino superior. Para o ensino fundamental, nós temos nos preocupado também de trazer os estudantes, de inserir os estudantes as ideias científicas, as ideias de química, mas de uma forma mais divertida. Nós temos procurado, então, trazer temas como as propriedades dos materiais, articulados a propostas de ensino que também visem a iniciação, o processo de alfabetização científica, mas atrelados a contos de fadas. Então, no caso do ensino fundamental, além de buscar uma forma mais significativa de aprender e de trazer também a química e a ciência já para as séries iniciais, a gente procura desenvolver de uma maneira mais divertida e adequada para a faixa etária de cada série. Essa é a minha pesquisa e espero que isso tenha te ajudado a compreender um pouquinho sobre a área de ensino de química. e até a minha pesquisa.